E aí galera, sou o professor Marcos Vitor, estou aqui direto do PHD, trazendo aqui para você o conteúdo de filosofia. Esse é o nosso primeiro encontro de alguns encontros que a gente vai ter. Hoje nós vamos começar com filosofia grega, beleza? Então hoje a gente vai trabalhar aí alguns conteúdos de filosofia grega, a gente vai falar um pouco sobre pré-socrático, sobre Sócrates, sobre Platão e aí a gente vai trabalhar essa parte toda de filosofia grega nesse encontro e em outro encontro também, beleza? Então fica junto comigo aí, não perde o foco e vamos que vamos, vamos filosofar. Então galera, filosofia grega, o que é que a gente tem que aprender de filosofia grega? Primeiro ponto, início de tudo, é o contexto histórico. Quando a gente estuda filosofia grega, a gente tem que trabalhar principalmente essa contextualização da filosofia grega. Por que surgiu na Grécia? Por que a origem da filosofia é justamente na Grécia? Por que não foi em Roma? Por que não foi, por exemplo, na Mesopotâmia? Por que não foi, por exemplo, sei lá, no Egito, que era uma civilização tão desenvolvida? Por que teve que ser na Grécia? E aí galera, a gente precisa entender o contexto histórico dos gregos para que a filosofia nascesse lá. Porque afinal de contas, o que é que significa filosofia? Filosofia significa, a palavra filosofia vem de filo mais sofia, que significa o que, professor? O amor ou a amizade pela sabedoria. Filo, amor, sofia, sabedoria. Então como é que vai surgir esse amor, esse apego dos gregos pela sabedoria? Você vai entender agora. Então o primeiro ponto para a gente entender é justamente o fato dos gregos serem povos comerciais. Os gregos, galera, ó, eles eram povos comerciais. Eles comercializavam com o mundo inteiro ali da época ali, o mundo no contexto ocidental, vamos dizer assim, né? Lembra que a Grécia, ela era formada, era não, é formada por várias ilhas, uma região ali costeira, muitos mares. E isso fez com que os gregos tivessem a necessidade de sair sempre da sua região para comercializar com outros povos, porque às vezes na sua região não tinha determinados produtos. Então os gregos, gente, eles tinham esse costume de comercializarem bastante com povos diferentes de várias culturas, tanto ali daquela região do Oriente, como também da região ali do Ocidente, porque os mares, eles interligavam as regiões diversas ali, tanto no contexto da África, da Ásia e da Europa, principalmente o mar Mediterrâneo, beleza? Então os gregos, gente, eram povos bastante comerciais. Aí você pergunta, sim, professor, e o que é que isso tem a ver com filosofia? Tudo! Porque quando os gregos, eles comercializavam com outros povos, eles não estavam apenas fazendo uma transação comercial. Se liga só, eles estavam também absorvendo cultura. Quer um exemplo disso, galera? Se liga só, os gregos absorveram o alfabeto, por exemplo, dos povos fenicianos. Os gregos absorveram, por exemplo, a matemática dos povos orientais. Absorveram, por exemplo, a astronomia, o estudo dos astros babilônicos. Então a gente vai perceber que os gregos tiveram contato cultural com muitos povos durante esse processo comercial. Isso ajudou na filosofia, isso ajudou ao povo grego ter um senso crítico maior do que outras civilizações. Então o povo grego cresceu com essa noção de variedade cultural. E isso tornou a galera aberta a novos conhecimentos, a novos saberes. E isso influenciou ou não na filosofia? Claro que influenciou. O outro ponto aqui, além desse contato cultural variado, vamos dizer assim, foi o surgimento das polis. Olha só, polis dá a ideia de que, professor? Essa palavra polis significa cidade, cidade-estado. Só que tem um detalhe, galera. Essas cidades-estados não eram cidades-estados que eram governadas por um único rei. Lá na Grécia Antiga, essas polis, as chamadas cidades-estados, elas eram autônomas. Cada cidade tinha o seu governo, cada cidade tinha os seus representantes políticos. E muitos desses representantes políticos governavam as suas cidades com formas de governos diferentes. Vamos pegar um exemplo? Atenas. Atenas era governada através de uma democracia direta. Já Esparta era uma diarquia, onde basicamente dois reis governavam lá, Esparta. Um rei ligado mais ao exército, o outro rei ligado mais ao Estado, a administração pública. Mas eram dois reis que, no final das contas, se configuravam em uma oligarquia. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as polis, por serem diferentes, acabavam gerando comparações. Ora, se você morasse em Atenas e fosse passar um tempo, por exemplo, na cidade de Esparta, você ia perceber que a política de lá era diferente da política da sua cidade. Isso começou a gerar um debate político em várias cidades gregas. Por que tem isso aqui e não tem lá? Você sabia que as polis eram centros não só comerciais, mas eram também centros de discussão política? Inclusive, galera, a palavra polis é essa palavra que vai dar origem à palavra política. Olha só, palavra política significa o quê? Aquele que administra a polis. Só que administrar a polis era uma questão também de filosofia. Porque o que é que significa filosofar? Significa você pensar, você criticar, você questionar. E como a polis era um centro de discussão política, então era comum nessa época existir bastante debate. Beleza? Existia lá na Grécia Antiga espaços públicos de debates, como, por exemplo, a Ágora. A Ágora era uma espécie de espaço onde as pessoas se reuniam para debater acerca da política. Beleza? Professor, e a filosofia vai ajudar nesse processo? Claro, porque a filosofia vai estar entrelaçada com as discussões das polis gregas. Beleza? Olha aqui que contexto histórico. Tudo isso, gente, proporcionou o fato da filosofia surgir na Grécia. Eu poderia até citar mais alguns aqui. Eu poderia citar, por exemplo, o surgimento e o desenvolvimento da escrita também ajudou. Eu poderia citar aqui também a questão da organização social e política dos gregos. Os gregos tiveram uma organização muito bem elaborada da sua política. Então, tudo isso, gente, proporcionou a filosofia surgir onde? Na Grécia. E agora que a gente já viu esse contexto de um histórico, vamos falar agora dos filósofos, que é o que nos interessa. Vamos falar dos primeiros períodos da filosofia grega. Então, quando a gente estuda a filosofia grega, quais são os períodos da filosofia grega? A filosofia lá na Grécia. Então, a gente vai falar hoje sobre dois períodos e aí na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais de alguns desses períodos também. Mas hoje nós vamos falar do período pré-socrático e do período ó-socrático. Vamos lá primeiro para o período pré-socrático. Período pré-socrático, como o nome já diz, pré-antes, socrático vem de Sócrates. Então, o período pré-socrático é aquele período que antecede a filosofia de Sócrates. Detalhe, professor, esses filósofos que foram desse período pré-socrático viveram antes de Sócrates? Alguns deles sim. outros até chegaram a ser contemporâneos a Sócrates. Ora, então por que se chama pré-socrático se alguns deles chegaram a conhecer Sócrates? Na verdade, se chama pré-socrático porque o foco da filosofia pré-socrática foi totalmente diferente do foco da filosofia de Sócrates, da filosofia socrática. Professor, qual vai ser o foco dos filósofos pré-socráticos? Esses filósofos pré-socráticos, eles se preocuparam com a natureza e com o cosmo. Professor, o que é cosmo? Cosmo significa unir o universo. Então, esse período pré-socrático ficou conhecido também como período cosmológico, estudo do universo. Professor, por que esses caras se preocuparam em ficar filosofando sobre o universo? Aí a gente vai ver uma questãozinha interessante. Foi justamente porque nesse período a filosofia ainda estava próxima dos mitos. Nessa época aí, galera, a filosofia não tinha ainda, vamos dizer assim, se libertado totalmente da mitologia. A filosofia nessa época ainda estava próxima dos mitos gregos. Lembrando que essa transição da filosofia, aliás, da mitologia, perdão, para a filosofia, ela não aconteceu de forma rápida. Foi um processo lento e gradativo. Não foi da noite para o dia que os filósofos acordaram e disseram, agora nós somos filósofos. Não, gente. A filosofia é um processo de conhecimento que vai se tornando cada vez mais maduro. Então, a filosofia surge na Grécia de uma forma gradativa, lenta e gradual. E muitos desses filósofos ainda existiam crenças míticas dentro da filosofia. Então, muitos desses filósofos, na verdade, eles não romperam com a filosofia, com a mitologia de uma vez por todas. Beleza? Então, nessa época aqui, desse período pré-socrático, ainda havia muita influência dos mitos, da mitologia. Lembra que a mitologia é uma forma de conhecimento. Assim como a filosofia é uma forma de conhecimento, a mitologia também. Beleza? Então, a gente vai ver aí essas formas de conhecimento que existiam nessa época. Claro que a filosofia, gente, ela passou a romper gradativamente com a mitologia. Por quê? Porque, olha, vê só. Qual é o papel do filósofo? O papel do filósofo é ser um cara que questiona, é ser o cara que critica, que duvida, é ser o cara, muitas vezes, chato da história. É o cara que pergunta por que isso, por que aquilo. E lembra que a mitologia ela não tinha essa característica questionadora. O conhecimento mítico, ele era baseado na religião. E, por ser baseado na religião, ele não questionava, muitas vezes, a realidade. O mito, na verdade, ele é algo passivo. Vou dar um exemplo bem simples do que seria o mito. O mito é mais ou menos assim. Vamos imaginar que esteja chovendo. Está chovendo. Então, a chuva, ela é um fenômeno da natureza. Como é que a mitologia explicava os mitos? Como é que a filosofia, aliás, perdão, como é que a mitologia explicava, por exemplo, os fenômenos da natureza? Ela explicava da seguinte maneira. Ora, se está chovendo, é porque o Deus da chuva, por exemplo, quer que chova. Simples assim. Não existia questionamento, não existia dúvida, não existia crítica. Eles diziam que aqueles fenômenos estavam acontecendo porque os deuses estavam fazendo aquilo acontecer. Ah, caiu um raio. Ah, foi o Deus tal que jogou esse raio. Então, a gente vai perceber que a mitologia é um conhecimento superficial, simples. Agora, olha só a filosofia. A filosofia, vamos imaginar que está chovendo. Qual é o papel do filósofo? Primeira pergunta. Por que chove? De onde vem a chuva? Por que chove em determinados lugares e em outros não? Ou seja, olha só como o filósofo é mais crítico. O filósofo, ele não aceita de forma passiva as coisas. Então, qual é o papel da filosofia, gente? É ser um conhecimento mais crítico, mais questionador. Mas, nessa época aí, gente, a filosofia ainda estava próxima dos mitos. Não existia ainda esse conhecimento, vamos dizer assim, crítico. A filosofia estava nascendo ainda, beleza? E olha aqui o principal ponto da filosofia pré-socrática. Estudo da Físis. Se liga só nisso daqui, gente. O que era a Físis? A Físis era o elemento essencial da natureza. Ora, se existe uma origem, se o universo tem uma origem, qual é o elemento que deu origem ao universo? Essa era a pergunta dos filósofos. Foi a água? Foi o fogo? Foi o ar? Foi o quê? Então, muitos filósofos começaram a questionar sobre a origem do universo. E aí surge a chamada Físis. O que é a Físis? É o elemento iniciador de tudo, vamos dizer assim. É o elemento essencial. Sem esse elemento, o universo não teria sido criado. Então, é a Físis. E aí, outro conceito também, que a gente vai destacar aqui dessa filosofia pré-socrática, é o chamado devir. O que é o devir? Se liga só. O devir é o viracê da natureza. Para os filósofos, a natureza está em constante mudança e transformação. É como dizia aquele teórico moderno, né? Lavoisier. Na natureza, nada se perde, não, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É isso daí. É o devir. O devir é o processo de viracê. O que é que os filósofos começaram a perceber quando eles começaram a estudar a natureza? Eles começaram a perceber que a natureza está em constante mudança, ela é mutável, ela muda. existe um processo de transformação da natureza. Então, é isso que se chama devir. E aqui eu ilustrei para vocês os principais filósofos pré-socráticos. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Tales. Tales de Mileto, ele era um filósofo pré-socrático. Ele dizia que a Físis era a água. Ele também foi um cara ligado à matemática, né? A gente sabe que existe o Teorema de Tales, né? Tinha um outro matemático também nessa época, muito famoso. Eu não coloquei o nome dele aqui, mas vale a pena a gente lembrar dele. Um carinha chamado Pitágoras. Teorema de Pitágoras, né? Também foi filósofo grego dessa época aí. Tinha esse outro cara aqui também, ó, chamado Anaximenes. Eita nome difícil. Anaximenes, gente, ele acreditava que a Físis era o ar. Enquanto Tales dizia que era água, Anaximenes dizia que era o ar. Ele dizia que o ar tudo criou. Na verdade, a água, ela é o ar condensado. Olha só. Então, existia essa briga aí entre os filósofos para saber qual era o elemento criador das coisas. Outro filósofo foi o carinha chamado Heráclito. Esse carinha aqui, Heráclito, já dizia que era o fogo. Olha só. Ele dizia que era o fogo. O fogo é que cria todas as coisas. Agora, professor, esses filósofos se baseavam em quê nos seus estudos? Lembrando que nessa época não existia conhecimento técnico e científico suficiente para eles provarem as suas teorias. Então, nessa época aí, a maioria dos filósofos usavam um conhecimento lógico. Eles usavam um raciocínio lógico. Eles eram baseados muitas vezes num conhecimento superficial da realidade. Não chegava a ser um conhecimento profundo. Outro cara que ficou muito famoso foi Demócrito. Inclusive, Demócrito foi o cara que criou a teoria do átomo, a teoria atomista. Ele diz que a Físis nem era o ar, nem era a água, nem era o fogo, mas era o átomo. E, professor, o que significa esse átomo? A palavra átomo, na verdade, significa algo indivisível. Então, Demócrito dizia que tudo o que existe na realidade é composto por partículas que são, às vezes, invisíveis. A olho novo você não vê. Mas essas partículas, se juntando umas às outras, elas constroem a realidade que está à nossa volta. E ele chama isso de quê? De átomo. Então, para ele, a Físis era o átomo. E você sabia que essa teoria de Demócrito acabou sendo incorporada pela química moderna? A própria química incorporou a ideia de Demócrito e, claro, deu uma aperfeiçoada, né? Deu uma melhorada. E, por último, aqui, um carinha chamado Parmênides. Eu coloquei um asteriscozinho aqui nesse cara. Por quê? E aí eu vou colocar a observação a respeito dele. Vamos lá. Vamos colocar aqui a observação a respeito dele. Por que eu coloquei um asteriscozinho aí nesse cara? Simples. Porque Parmênides, de todos os filósofos, foi o único que não tinha uma Físis definida. Ele dizia que a Físis era um princípio indeterminado. Ou seja, eu não consigo dizer qual é a Físis. Professor, por que eu não consigo? Aí é que tá. Porque para Parmênides, não tem como você saber a origem de algo que começou há tanto tempo atrás. Então, ele vai dizer que a Físis é um princípio indeterminado. Inclusive, Parmênides foi o cara que trouxe o conceito. Conceito de infinito. Olha só que coisa interessante. Essa palavra infinito, ou conceito de infinito, surgiu primeiramente com Parmênides. Parmênides, ele dizia o seguinte, olha, o conhecimento, a realidade que tá à nossa volta é infinita, não tem fim. Então, como é que eu vou saber o começo dela se ela não tem fim? Então, é muito complicado eu afirmar que a Físis, por exemplo, é a água, ou é o fogo, ou é o ar. Então, Parmênides, ele diz, olha, é impossível eu determinar algum elemento que criou o universo. Ou determinar o elemento primordial do universo. É impossível. Por quê? Porque não tem como. Uma vez que o universo está em processo de expansão, uma vez que o universo é tão grande, a natureza é algo imenso. Então, como é que eu vou determinar qual é o elemento criador de tudo? Eu acho, eu me arrisco a dizer, que de todos os filósofos, eu acho que Parmênides foi o mais sabido. Sabe por quê? Porque ele disse, olha, eu não tenho como dizer, porque eu não sei, é tipo assim, ele não sabia. Mas ele tentou encontrar uma forma filosófica de dizer que não sabia. Aí ele criou uma coisa bonita, né? Olha só o princípio indeterminado. No fundo, no fundo, ele estava com vergonha de dizer que não sabia. Mas é interessante que Parmênides, ele cria esse conceito de infinitude. O que é infinito? É aquilo que um dia teve começo, mas nunca vai ter fim. E aí, galera, vamos lá para o período socrático agora. Então, a gente sai agora desse período pré-socrático e a gente entra agora em um novo período da filosofia grega, o período agora de Sócrates e de Platão também. É o período que a gente chama de período socrático. Esse período socrático, ele vai ser chamado de antropológico. Por que antropológico? Porque a palavra antro significa homem e lógico, claro, significa estudo. Então, já deu para perceber que esse período socrático vai se opor ao período pré-socrático. Porque enquanto o período pré-socrático o foco era o cosmo, era o universo, agora o foco, para Sócrates, vai ser o homem. Mas vai ser o homem em que contexto, professor? Vai ser o homem inserido na sua vida biológica? Vai ser o homem enquanto ser vivo? Não, vai ser o homem enquanto ser social. Porque a antropologia estuda o homem no seu contexto sociocultural. A biologia, sim, estuda o homem enquanto ser vivo. Mas a antropologia estuda o homem enquanto ser social e cultural. Então, o que a gente vai ver aqui de Sócrates, galera? A gente vai ver o seguinte, ó. Sócrates foi o filósofo que incomodou. Por quê? Porque ele ensinou a galera a filosofar sobre questões ligadas à política, à ética, à moral, à educação. Então, Sócrates não vai mais focar nessa coisa de natureza. Qual vai ser o foco da filosofia socrática? O foco da filosofia socrática vai ser o homem inserido nas questões sociais, sociais, culturais, políticas, ética, beleza? Esse vai ser o foco aí de Sócrates. E aí, galera, eu coloquei aqui uma frasezinha muito comum de Sócrates. Uma frase que todo mundo conhece. Mas eu espero que você não vá fazer a prova que você tem para fazer, o concurso que você tem para fazer. Não vá fazer com essa filosofia aqui não, viu? Não chegue no dia da prova dizendo, só sei que nada sei. Chegue na prova sabendo. Mas sabe que essa frase de Sócrates, só sei que nada sei, na verdade, ela é uma frase extremamente filosófica? Porque quando Sócrates afirma só sei que nada sei, significa dizer que existe conhecimento. O conhecimento existe. A questão é, eu ainda não cheguei lá. E aí ele diz, só sei que nada sei. Porque para Sócrates, o primeiro passo para uma pessoa chegar ao conhecimento é reconhecer a própria ignorância. Ou seja, você precisa reconhecer que não sabe para poder conhecer a verdade. Primeiro, eu preciso dizer que não sei para poder ter acesso ao que eu quero saber. Então, o ato de você afirmar só sei que nada sei é o primeiro passo para o conhecimento. É reconhecer sua própria ignorância. Beleza? Qual vai ser o método de Sócrates? Método de Sócrates, galera, vai ser o método chamado de indutivo. Ou seja, ele induzia os seus discípulos, os seus alunos, a chegarem ao conhecimento por si só. E aí tem uma frase de Sócrates que é muito legal, que também tem a ver com esse método indutivo, que não é essa, já é outra frase, que diz assim, conhece-te a ti mesmo. Olha só. O que é conhecer a você mesmo? É você buscar o conhecimento por você mesmo. Porque qual é o papel do filósofo para Sócrates? O papel do filósofo para Sócrates é levar os discípulos ao conhecimento. Mas você leva eles ao conhecimento de que maneira? Mostrando o conhecimento. Mas quem tem que caminhar é você. O conhecimento é como se fosse uma porta. Você abre aquela porta, você mostra o caminho, mas a pessoa decide se vai ou não caminhar através daquela porta. Então, Sócrates dizia o seguinte, Olha, eu posso mostrar o conhecimento para você, mas quem vai andar nesse conhecimento é você. Você decide se quer ou não andar nele. Por isso que o método é chamado de indutivo. Por quê? Porque indutivo dá a ideia de você ser induzido a andar naquele conhecimento. É uma motivação. Você parte do conhecimento de si mesmo. Ou seja, você tem que ter a iniciativa de ir ao conhecimento. Então, por isso que é chamado de indutivo. Beleza? Esse conhecimento indutivo era dividido em três partes. Ironia, refutação e maieutica. Se liga só nessa palavra, viu? Maieutica é uma palavra que você só vai encontrar na filosofia socrática. Beleza? O que é a ironia? Ironia é justamente a parte onde a pessoa é questionada. É a ironização. É você chegar para a pessoa e começar a fazer perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Mas por que você faz isso? Mas por que você acredita nisso? E chega um ponto que a pessoa não tem mais conhecimento. Aí sim é a frase que entra aí nessa questão. Quando a pessoa chega à conclusão que nada sabe, que não tem mais verdade para dizer, aí a pessoa diz, pô, só sei que nada sei. É a parte da refutação. O que é a ironia? A ironia é o questionamento. O que é a refutação? A refutação é a negação. É você chegar à conclusão que você não sabe de nada. De tanto que você foi questionado, chega um ponto que você diz, ah, só sei que nada sei. Agora sim você vai estar aberto ao conhecimento. Se você foi questionado, você descartou agora o conhecimento, porque a ironia é o questionamento. A refutação é a negação. Ou seja, você reconhecer que não sabe. É a ignorância. Mas você vai ficar na ignorância? Claro que não. Aí é onde entra a maieutica. Maieutica significa a arte, olha só, de parir ideias. Vou até colocar essa palavra parir entre aspas. Por quê? Porque a arte de parir ideias, ela faz uma alusão a uma mulher grávida. Parir ideias, professor? Que palavra é essa? Parir ideias? É. Sabe por quê? Porque Sócrates, ele tinha uma mãe, claro, né? Como todo mundo tem. Mas a mãe de Sócrates era parteira. E Sócrates, enquanto ele era criança, ele acompanhava a mãe dele em vários partos. E ele via a mãe dele dando à luz. E ele achava interessante aquilo. A mãe dele tirando os bebês, dando à luz, né? E levando o bebê para a mãe, aquela coisa bonita, né? A mãe vendo lá o filho pela primeira vez. Você sabia que a maieutica é a arte de conceber novas ideias? A maieutica é a arte de parir ideias. Por quê? Porque o conhecimento não é algo que você absorve da noite para o dia. Conhecimento não é algo que vem do nada. Ninguém nasce inteligente. Você se torna inteligente. E aí Sócrates, ele compara o conhecimento com a mulher que está gerando o filho. Da mesma forma que a mulher passa nove meses gerando aquele bebê para depois dar à luz, assim é o conhecimento. O conhecimento precisa ser gerado. Você precisa andar nele gradativamente. Um dia você dá à luz. Olha só que coisa interessante. Por isso que, para Sócrates, o conhecimento é como uma mulher que está dando à luz. Mas o dia em que ela dá à luz, na verdade, ali é o ponto final. Ela passou nove meses gerando até que o bebê nasceu, até que ela deu à luz. Então, qual é o papel do filósofo? O papel do filósofo é ajudar nesse processo de gestação do conhecimento até que um dia a luz chegue. Inclusive, você sabia que a palavra discípulo significa ser sem luz? Olha só. A palavra mestre significa ser de luz. E a palavra discípulo é o ser sem luz. Qual é o papel do mestre? Levar o discípulo a chegar na luz. Então, qual é o papel do filósofo? Fazer com que aquele conhecimento chegue até o discípulo. Ele nasça e ele dê à luz a esse conhecimento. Por isso que ele chama de maieutica. É a arte de conceber ideias, de parir ideias. Ou seja, você precisa gerar as ideias para um dia essas ideias nascerem. Beleza? Então, está aqui a teoria de Sócrates. Vamos falar agora de Platão para a gente encerrar. Então, Platão, gente, ele foi um filósofo idealista. Ou seja, ele foi um cara que tinha como visão de conhecimento o mundo das ideias. Para ele, o mundo real era fruto do mundo ideal. E aí, ele construiu esse método aqui, chamado método dedutivo. O que é o método dedutivo? É um método mais didático, diferente de Sócrates, que nunca deixou nada escrito. Não que ele não soubesse ler e escrever, ele sabia ler e escrever, mas ele não deixou nada escrito de forma acadêmica. Platão, diferente de Sócrates, ele escreveu, e escreveu muitos livros, inclusive, se você quiser comprar, quando terminar a aula aqui agora, você assistiu essa aula, você diz, ah, eu quero comprar um livro de Platão. Tem um ótimo livro. A República de Platão. Platão, ele escreveu vários livros. Dentre eles, esse que eu falei, A República, foi o principal deles. E aí, a gente imagina o seguinte, como é que o cara, quatro séculos antes de Cristo, já falava de república? Por isso que ele é um cara idealista. O que é uma pessoa idealista? É aquela pessoa visionária. É aquela pessoa que vê a realidade, mas consegue olhar aquela realidade à frente dela. Então, Platão, ele criou dois tipos de mundo. O mundo das ideias e o mundo dos sentidos. Essa teoria das ideias aqui, gente, ela é baseada no mundo dos sentidos e no mundo das ideias. Se liga só. O mundo dos sentidos é esse mundo real que você vive. O ver, o tocar, o sentir. E o que é o mundo das ideias? É aquele mundo que você constrói aqui na sua mente. Mas, para Platão, o que é mais importante? O mundo dos sentidos ou das ideias? É o mundo das ideias. Para Platão, o mundo das ideias é o verdadeiro mundo. É o mundo real. E o mundo dos sentidos? É uma ilusão. Porque, para Platão, o mundo das ideias é que constrói o mundo dos sentidos. O mundo das ideias é o mundo perfeito. Por isso que a gente chama de idealista. O que é uma pessoa que é sonhadora? O que é uma pessoa que pensa sempre no melhor? Aí você diz, ah, fulano, é muito idealista. Essa expressão idealista vem justamente da teoria das ideias de Platão. Porque Platão, ele dizia que o mundo dos sentidos ele é fruto do mundo das ideias. Tudo que existe no mundo real foi construído aqui, nas ideias. Então, lembrou de Platão, você lembra logo que ele era um cara idealista. Então, galera, essa é a nossa primeira aula em relação à filosofia. Próxima aula nós iremos estudar Aristóteles, dando continuidade à filosofia grega e também iremos dar início à filosofia medieval. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.